Música 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 Se a nossa relação acaba se é assim O lugar amendo que chega a ser o fim Na ponta vermelha de um hotel, uma roupa O barco de dinheiro está sem uma roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Tinha que passar minha chique, tudo foi mal Uma dimensão Ou? 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 Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby Baby, 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 baby